Este é o review do Marshall DSL20. Rapidamente, controles todos em 12 horas, menos o volume, porque senão fica insuportável. E eu só vou mostrar em 10 watts. É alto, é bem alto. 10 watts de valvulado é alto. Então, canal limpo, ganho no meio, volume em 10 horas. Vamos lá. Gibson Les Paul, captador ponto de braço, volume todo aberto. Humbugging. É isso. Agora o volume em 9 horas. Ganho 9 horas, na verdade, canal limpo. Vou aumentar um pouco o volume. Fica mais limpo. O volume em 11 horas. Fica mais limpo. Fica mais limpo. Agora eu ganho o canal limpo em 3 horas. Vou ter que abaixar o volume. Vou ter que abaixar o volume. E agora, o canal Outro Game. Vamos começar. Ganho em 12 horas. Volume, 10 horas. E agora, o canal Inscreva-se. Ganho em 9 horas. Vou aumentar o volume. E agora, o canal Inscreva-se. E agora, o ganho em 3 horas. Vamos baixar o volume. E agora, o canal Inscreva-se. E agora, o canal Inscreva-se. Se inscreva no canal Um pouco de ganho máximo Captador, só da ponte agora Rambanque aberto Rambanque aberto Captador do braço De volta para o captador Da ponte abrindo Resonance Rambanque aberto Rambanque aberto Tone shift Tone shift Rambanque aberto É isso aí, valeu!